Oi vida, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu trouxe um vídeo pra você que eu tenho recebido muitos pedidos pra gravar lá no meu Instagram e aqui no YouTube também, que é organizando o meu iPhone 13. Então hoje eu vou compartilhar com você como que eu organizo o meu celular, como que eu faço pra usar a lei da atração pra conseguir as coisas que eu quero conquistar. Mas eu não vou mostrar detalhe por detalhe de cada aplicativo. Se você quiser um vídeo somente mostrando os meus aplicativos, fazendo um tour pelo meu celular, deixa aqui nos comentários pra eu saber e deixa um like no vídeo, assim eu posso trazer pra você. Ele já tá super organizado, mas eu vou bagunçar ele inteirinho e fazer uma organização totalmente diferente dessa daqui pra poder passar várias dicas pra você, pra você também conseguir organizar o seu celular e otimizar ele pra conseguir atrair tudo que você quiser na sua vida, tá? Então é assim que ele tá atualmente. E uma coisa que eu quero muito mostrar pra você é como a lei da atração funciona na nossa vida. É real, se você tem dúvida, presta atenção. Aqui na primeira página do meu celular, eu tinha colocado uma foto do iPhone 13, quando eu ainda tinha o iPhone 11, pra poder trabalhar a técnica da visualização da lei da atração. Então eu coloquei aqui uma fotinho do iPhone 13 que eu queria. E olha só, hoje eu tô conseguindo gravar esse vídeo aqui pra você do meu iPhone 13. Então isso é pra mostrar que realmente a lei da atração funciona, tá? E eu vou te ensinar a fazer isso daqui hoje. Mas antes de eu começar a organizar meu celular, por dentro, eu quero organizar ele por fora. Na verdade, eu já organizei. Eu comprei essa capinha aqui transparente, que é maravilhosa, lá na Shopee. Ela foi super baratinha. Acho que eu paguei R$3,50 nela, sério. Ela tem até proteção de câmera, sim. E antes eu tava com essas duas capinhas aqui, ó, que eu também tinha comprado na Shopee. Eu mostrei essas capinhas lá no unboxing do iPhone. Eu fiz um vídeo fazendo todo o unboxing dele. Tá, tipo, bem ASMR esse vídeo. Então se você não viu e quiser ver, eu vou deixar o link aqui em cima. Não perde ele. Vai lá assistir depois que esse aqui acabar, porque ele tá sensacional. Então eu tava intercalando entre essas duas capinhas aqui. Mas agora eu falei, meu, o celular é tão lindo que eu preciso deixar ele à mostra, né? Pra realmente exaltar a beleza dele. Então eu fui lá e comprei duas capinhas iguais. Como tava, tipo, menos de R$4,00, eu falei, já vou comprar duas. Porque essas capinhas tendem a ficar amarelas, né? Então eu comprei logo duas e deu, tipo, menos de R$8,00 duas capinhas. É muito barato. E eu ainda usei a cuponomia pra pagar mais barato ainda. Então se você tá querendo comprar alguma capinha pro seu celular, nada de pagar caro aí, hein? Pra você pagar bem baratinho, é só você procurar lá na Shopee. Tem várias opções legais. E antes de você finalizar a sua compra, usa a cuponomia pra você conseguir cupom de desconto e cashback na sua compra. A cuponomia é um site de cupom de desconto e cashback que é muito, muito, muito legal. Com ele a gente consegue economizar uma baita grana nas nossas compras. Se você ainda não tem cadastro na cuponomia, clica no primeiro link que tá aqui na descrição. Porque com o meu convite você já ganha R$5,00. Depois você pode sacar na sua conta bancária também. E não deixa de usar nas suas compras porque vale muito a pena. Então agora que o nosso celular já tá organizado por fora, colocamos uma capinha maravilhosa nele. É hora da gente organizar por dentro. Eu já baguncei ele aqui pra gente conseguir fazer uma nova organização. A primeira coisa que eu sempre faço é colocar uma tela de bloqueio bonita e uma tela de fundo dos meus aplicativos. Mas dessa vez eu não vou mudar porque eu gosto muito das que estão atualmente. A minha tela de bloqueio é essa daqui com quatro fotos minhas que eu postei lá no meu Instagram. E eu gosto muito dessas fotos, então eu vou manter assim. Vou deixar desse jeito mesmo por enquanto. E a foto de fundo também eu vou manter, que é essa daqui que ela tem um lençol, sabe? É uma foto muito linda, com um pouco de relevo assim. Mas ao mesmo tempo ela é super clean, então não polui o celular. Mas se eu fosse trocar a minha tela de bloqueio, eu entraria no Pinterest e procuraria Background Aesthetic, alguma coisa do tipo, Wallpaper Aesthetic. E eu ia fuçando aqui até encontrar alguma legal. Foi assim que eu encontrei essa daqui de lençol. Se você quiser usar alguma das imagens que eu vou usar aqui nesse vídeo, eu vou salvar elas todas lá no meu Pinterest. E vou deixar o link do meu Pinterest aqui embaixo. Então entra lá e confere porque todas as imagens que eu vou usar aqui vão estar lá. Depois de escolhido o plano de fundo, a próxima coisa que eu sempre faço, que eu acho muito importante, é fazer uma limpa nos nossos aplicativos. A gente sempre tem aqueles aplicativos que a gente nunca usa, que estão ali só ocupando memória, só poluindo a nossa identidade visual do celular. Então eu acho muito importante a gente apagar esses aplicativos e manter somente aquilo que realmente for necessário pra gente. Feito isso, agora a gente vai começar a montar as nossas páginas. Aqui no meu celular eu sempre deixo duas páginas, que é essa principal e uma secundária. Na página principal eu gosto de colocar as coisas relacionadas ao trabalho, porque eu uso meu celular muito pra trabalhar. O que eu mais faço com ele é relacionado ao meu trabalho. Então assim, deixando na primeira página fica muito mais fácil pra mim, pra eu ter acesso. E na página seguinte eu sempre gosto de deixar jogos, aplicativos de estudo, viagem, coisas que não são relacionadas ao meu trabalho. E agora eu vou começar a adicionar widgets pra gente conseguir montar essas páginas. Eu já expliquei em outro vídeo, mas eu vou explicar caso você seja novo aqui no canal ou não conheça essa funcionalidade do iPhone. Não é só pro iPhone que funciona isso que eu vou explicar, mas se eu não me engano no Android o aplicativo é diferente. O aplicativo que eu vou usar pra colocar aquelas imagens na tela aqui com você é o Widget Smith, esse aí que tá na tela pra você. No Android eu não sei dizer qual é o aplicativo que você precisa usar, mas é só você buscar no Google que eu tenho certeza que você vai achar essa informação. Então a gente vai baixar esse aplicativo e aí com ele você consegue adicionar fotos pequenininhas, que são essas Small, fotos médias ou também grandonas. As minhas fotos já estão até salvas aqui porque eu já estava usando elas antes, mas supondo que não tenha nenhuma aqui e você queira criar, eu vou criar aqui um layout dessa pequenininha. Eu vou vir aqui em adicionar Small Widget e aí você vai escolher Foto. No caso já tá selecionado. Você vem aqui embaixo em Select Photo e Choose Photo. E aí você vai selecionar a foto que você quiser. Eu vou voltar aqui em cima em Back e vou clicar aqui em Salvar. Já vai ficar salvo aqui como número 10. O que eu preciso fazer é arrastar o iPhone aqui pra esquerda, clicar em Editar, vir aqui em cima nesse Mais e aí eu vou achar o Widget Smith que normalmente é o último, né, por CW. E aí eu vou escolher aqui qual é a opção que eu quero adicionar. Eu quero adicionar uma opção Small. Ele já adicionou direto pra minha foto aqui, mas caso o seu não tenha adicionado direto, o que você faz? Você clica e segura aqui na foto, vem Editar o Widget. O meu celular tá em inglês, tá? Mas não se preocupe porque é super tranquilo de acompanhar aqui, mesmo se o seu estiver em português ou em outra língua. E aí aqui você consegue trocar a foto. Então se você quiser colocar a foto 8, ele vai ficar pra mim a foto 8. E aí você escolhe a foto que você quiser, né? Você vê lá o número que é a foto que você colocou. E aí você consegue colocar aqui na sua tela e movimentar isso pra onde você quiser. Então se você quiser deixar nessa tela aqui, você consegue. Você consegue colocar entre os aplicativos, aqui na posição que você quiser. E você pode inclusive colocar nessa página aqui à esquerda também. Então essa função é muito legal. Eu vou começar a adicionar aqui as imagens que eu quero colocar. E é aqui que eu uso pra conseguir atrair as coisas que eu quero, pra manifestar as coisas que eu quero através da lei da atração, como foi o caso do iPhone 13. E isso vai te ajudar a atrair essas coisas pra sua vida. Porque quanto mais você pensa ou você vê aquilo, você lembra daquilo, maior é a chance daquilo se tornar realidade. Então por isso que é legal você ter ali no seu celular, pra você estar sempre olhando praquilo, sempre lembrando daquele sonho seu e manter ele vivo aqui na sua cabeça. Eu também gosto de adicionar o aplicativo tempo na minha tela inicial, pra eu saber quantos graus tá, se vai chover, se não vai. Então eu gosto de manter a previsão ali bem fácil pra mim. Então pra adicionar ela é o mesmo processo, eu vou aqui na esquerda, editar, adicionar, e vai encontrar o aplicativo da previsão do tempo do iPhone, que é esse daqui. Vou clicar nele e eu tenho as mesmas opções pra conseguir adicionar. Tem a pequena, tem a média, que era a que eu tava usando antes, não sei se você se lembra. E tem a grandona também. Eu gosto de colocar a opção média, porque eu consigo ver agora como tá o tempo, e nas próximas horas também. A pequena, ela só me mostra como é que tá o tempo nesse exato momento. Então eu não sei se vai chover ou não. Por exemplo, hoje, ó, tá falando que a noite vai chover. Então eu consigo ter uma boa noção pra caso eu vá sair à noite, se eu levo uma blusa, se eu não levo, se eu levo guarda-chuva, se eu não levo. Agora então eu vou terminar de adicionar os meus widgets, e depois a gente vai organizar os aplicativos. Já escolhi aqui todos os widgets que eu quero colocar. Então na primeira página ficou aquela aba do tempo. Coloquei o aplicativo da Nike, que calcula quantos quilômetros eu já corri. Aplicativo do Spotify, da bolsa pra eu conseguir ver a cotação do dólar. E aqui é o Big Day Light, eu tinha colocado pra calcular quando ia chegar 2022. No caso, já chegou, então eu preciso trocar isso aqui pra alguma outra data importante que eu tô esperando chegar. Passando pra cá, eu escolhi colocar essa primeira foto, que é tipo banger, boss, ganhando muitos dólares, que é o que eu quero fazer com o meu trabalho, né, ganhar bastante dinheiro. Essa mensagem linda, you can, você consegue, você pode, que eu amo. E a plaquinha do YouTube, né, tem as duas plaquinhas, da Hailey Bieber segurando, a de 100 mil e a de 1 milhão. E passando pro lado, eu coloquei uma fotinho de Hollywood, que eu já tinha antes, né, eu quero muito conhecer a Califórnia. Coloquei também aqui uma imagem que me representa demais, que é assistir Bob Esponja. E no caso, ela tá numa banheira, relaxando. Então esse ano eu quero relaxar mais também, que eu sou muito, tipo, focada no trabalho. Então eu coloquei isso daqui pra manifestar, quem sabe um dia eu não tenha uma banheira e uma televisão na minha banheira, onde eu vou poder assistir meu Bob Esponja, né. E aqui embaixo eu coloquei uma imagem de um corpo, tipo, bem bonito, que eu quero alcançar um corpo específico esse ano. Então eu coloquei essa imagem. E agora o que eu vou fazer é agrupar os aplicativos nas pastinhas. Eu vou definir quais aplicativos vão ficar em cada aba aqui. Então eu vou separar tudo certinho por trabalho e por lazer. E normalmente eu agrupo alguns em pastas. Os mais importantes eu deixo fora da pasta, pra ficar mais fácil pra mim de acessar. Já tá meio que organizado, como não faz muito tempo que eu tinha organizado meu celular, não tá muito bagunçado. Mas eu vou fazer toda essa arrumação melhor agora. E volto pra mostrar como que ficou. Finalizei aqui a organização. Eu resolvi deixar desse jeito. Eu achei que ficou bem clean. Antigamente eu gostava de trocar essas imagens aqui da tela do celular, esses ícones, pra deixar todos padronizados. Ficava muito mais bonito do que tá aqui. E eu já ensinei isso aqui no canal. Vou deixar um link aqui da playlist com todos os vídeos de organização do meu celular. Se você quiser aprender como faz, é super simples também. Mas dá bastante trabalho, assim. É bem trabalhoso de fazer, é demorado. Então eu não tenho mais paciência pra fazer isso. Por isso eu não me incomodo mais que os aplicativos fiquem desse jeito, como eles estão aqui. Mas se você quiser ter uma estética mais bonita ainda, eu recomendo que você faça, porque vai ficar, tipo, muito, muito, muito lindo. Então o que eu vou fazer agora é tirar todas essas notificações aqui, essas bolinhas vermelhas que estão na tela, porque elas me incomodam muito, elas me deixam, tipo, com ansiedade, sabe? Então eu vou entrar em cada aplicativo e tirar todas essas notificações. Prontinho, terminei aqui de tirar as notificações. Só faltou o Instagram, que são alguns directs que eu preciso responder. Então eu quero visualizar com mais calma. E foi assim que ficou a página inicial, então, com as coisas relacionadas ao meu trabalho, pra eu estar sempre focada ali no trabalho. E a próxima página é uma página mais relax, com coisas de estudo, de lazer, de atividade física. E sempre manifestando aqui as coisas que eu quero conquistar. Então essa é a visão geral agora. Essa daqui é minha tela de bloqueio. Eu também vou aproveitar pra fazer uma limpa no meu celular, apagar fotos antigas, notas que eu não quero mais, que eu não uso mais, que não fazem mais sentido. E vou fazer um detox nele, pra realmente deixar só o que é necessário. E foi assim que ficou a nova organização do meu celular. Comenta aqui o que você achou, deixa aqui nos comentários, porque eu quero muito saber a sua opinião. E esse foi o vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar um like no vídeo, porque isso me incentiva muito a trazer mais vídeos aqui pra você. Também se inscreva no canal, caso você seja novo ou nova por aqui. E me siga lá no meu Instagram, pra gente ficar mais pertinho, tá bom? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijo enorme. Amo muito você. Até o próximo vídeo e tchau!